Oh yeah, oh yeah Oh yeah, oh yeah Não entrope na corte, oh yeah Arte de Oh bebe, 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 bebe Se sabias que aí saiu da minha vida Me remolaste daquele jeito, por quê? Se sabias que não ias ficar comigo Me beijavas daquele jeito, por quê? E não dir daquela forma nem de bem Eu tô de nascente, olha que eu me entreguei Oh, não sei se eu te fiz o quê Oh, estava na minha pausa Até onde eu sei não te fiz nada Mas me desde com raiva Aquest planos eram pra quê? Os amassos eram pra quê? Aquest toques eram pra quê? Se você não queria ficar aqui Aquest planos eram pra quê? Os amassos eram pra quê? Aquest toques eram pra quê? Se você não queria ficar aqui Se sabias que aí saiu da minha vida Te preocupavas daquele jeito, por quê? Se sabias que não ias ficar comigo Oh, me perguntava As amassos eram pra quê? Se você não queria ficar aqui Aquest planos eram pra quê? Os amassos eram pra quê? Aquest toques eram pra quê? Se você não queria ficar aqui Música